Oi minha princesa linda, olha eu aqui mais uma vez pra dizer pra você tudo que eu sinto e que trago em meu coração de sentimentos por nós dois, por você que me tornou este cara completamente apaixonado, um homem que vive com a cabeça na lua, ou melhor, um homem que vive pensando em você a todo momento da vida, a todo minuto do meu dia, olha meu vizinho, as vezes a vida acontece e com isso os dias vão se atropelando um no outro, e eu percebo que deixei mais um dia passar sem dizer o quanto eu te amo, parece que de alguma forma a gente acaba se deixando levar pela rotina, não é? A gente acorda, trabalha, se preocupa com mil coisas, e de repente o dia já acabou, e nessas muitas vezes, acabo esquecendo de te dizer coisas simples, mas que carregam um mundo de significados, não é que eu não sinta sabe, é que de alguma forma o dia a dia nos puxa e eu acabo esquecendo de dizer o quanto eu te amo, é por isso que estou aqui meu bem, porque ficar sem dizer que te amo, isso me mata por dentro, porque você merece ouvir cada palavra de carinho a todo momento do seu dia, eu não quero que você pense nem por um segundo que eu não sou feliz e agradecido a Deus por tudo que você já faz, poxa, você tem sido a rocha, a mulher que sempre está lá comigo firme, segurando minha mão, me incentivando, alegrando meu dia, me dando motivos para continuar amando você, eu sei que faço minha parte, mas você meu benzinho, você tem aquele toque especial, você é minha gatinha manhosa, e tem aquela força invisível que mantém tudo em pé, sabe, você é incrível, não é difícil para mim ver o quanto você se esforça, o quanto você se dedica a este amor, eu vejo cada detalhe, cada sacrifício que faz por nós dois, e te admiro tanto meu bem, admiro você por tudo isso e por muito mais, e só de pensar em tudo que já passamos, em como você se tornou forte e resiliente, dá uma sensação de gratidão, sabe, que não cabe em palavras, eu sei que sou um homem falho, meu bem, que devo dizer o quanto eu te amo mais vezes ao dia, nem sempre mostro, mas saiba que eu valorizo cada segundo com você, eu valorizo cada detalhe seu, cada esforço, cada olhar, cada sorriso, cada mensagem de carinho que você me escreve, quando eu te vejo, sabe, tudo que a gente já construiu até aqui, tudo que ainda vamos construir e viver, eu percebo o quanto você é o pilar, é a base desse amor, é por isso que merece todo carinho, todo abraço, todo afeto, toda ternura e paixão que eu possa dedicar em minha vida, você é a minha vida, a mulher que tornou tudo possível para mim, que me fez enxergar o quanto é bom viver um amor, mesmo que às vezes pareça que estou distante, meu bem, ou que estou em outro mundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu só quero estar com você, pensando em você, pensando em nós dois, querendo viver a vida inteira ao seu lado, cada dia, cada desafio, cada momento, você tem sido o meu porto seguro, e espero de verdade ser o mesmo para você, que você possa confiar em mim, possa se agarrar a mim e jamais soltar, eu prometo o meu bem de coração, tentar melhorar, ser mais presente, dizer mais vezes o quanto eu te amo e o quanto eu agradeço a Deus por ter você na minha vida, entenda que mesmo quando eu não falo, o meu coração grita por dentro um eu te amo silencioso, mais intenso, e ele grita por você, sempre, pois eu te amo demais, é fato, é verdade, e não seria metade do que eu sou sem você, não teríamos esta vida, este amor, sem o seu amor, sem sua dedicação, sem sua força, eu não seria nada, então, meu bem, mesmo nos dias em que a rotina nos puxa, quero que saiba que eu amo você, mais do que as palavras podem dizer, mais do que eu consiga falar, por isso, meu bem, eu só queria te pedir uma coisinha, uma coisinha simples, eu só queria te pedir que você continue sendo essa mulher incrível, essa força maravilhosa da natureza, e que continue sempre ao meu lado, porque juntos somos invencíveis, e eu, meu bem, sou eternamente apaixonado por você, de várias formas que eu não consigo descrever, e nem encontrar palavras que cheguem aos pés, deste sentimento tão lindo e verdadeiro, que é o nosso amor, é por isso que eu te faço minhas declarações de amor, românticas e apaixonadas, para tentar, meu bem, preencher um pouquinho, desse vazio que às vezes toma conta de nós no dia a dia, e te fazer feliz, porque você merece todo o amor do mundo, e muito mais, receba esta declaração de amor que te fiz, do fundo do meu coração, e agora, meu bem, abre seu coração pra mim nos comentários, deixa um joinha, veja sua inscrição, tá bom, isso é importante, e nunca se esqueça, que este poeta, é apaixonado demais, por você, um beijo gostoso, meu amor, te amo vida, e nunca se esqueça, que este poeta, é o nosso lugar, no dia a dia, e nós não vamos parar de sonhar, e nós 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 vamos parar de sonhar.